E nós vamos então, né, ser casados e vamos continuar a nossa vida, ter filhos e vamos, não, Deus é o mesmo, né, nós vamos, 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 sabe, qual é o que existe o lugar? A nossa, a nossa vida é da minha vida, da minha vida, da sua vida, da sua vida. Graça, misericórdia, a tua paz, da parte de Deus Pai, do Cristo Jesus, da chama do nome de Deus e receber pela imposição das minhas mãos. O que Deus é Deus dos mortos mais finitos, nós os pais mundos, a palavra da salvação. A nossa igreja, 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 Olá, tudo bom? Olá, tudo bom? Obrigado. Obrigado.